E aí, censuradas! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o maior evento LGBT do Brasil, que já foi até citado no livro dos recordes como a maior parada LGBT do mundo. Claro, né? A parada LGBT de São Paulo. Esse ano o evento já tem uma 22ª edição e vai acontecer no dia 3 de junho, que é um domingo, lá na Avenida Paulista. Pra quem quiser ir, a concentração vai ser às 10 horas da manhã, lá no MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, e fica lá na Avenida Paulista mesmo. Acho que é o lugar mais famoso de São Paulo, então vai ser bem fácil pra qualquer homem achar, mesmo quem for turista, quem nunca foi na cidade. E é esse local aqui, tá? Eu vou deixar aqui pra facilitar pra quem não conhece. Bom, a parada vai até às 18 horas e a Ordem dos Trios vai ser divulgada mais próximo ao evento através do link que eu vou deixar aqui na descrição, que é o evento oficial da parada LGBT de São Paulo, no Facebook. O tema desse ano vai ser eleições, com o slogan Poder para LGBT e mais. Nosso voto, nossa voz. Quem tá realizando há mais de 20 anos esse evento que é tão importante pra nossa comunidade LGBT é a ONG APOGLBTSP. E eles também realizam vários outros eventos LGBT durante o ano, inclusive relacionados à parada. Se vocês quiserem participar de algum, ou ver o que é que tá rolando, é só ir no site deles que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Tem jogos LGBT, como a gameada, por exemplo. Tem debates, feiras, blocos de carnaval, tudo que vocês imaginarem. Basta entrar no site que tem tudo explicadinho. E pra parada desse ano, como o tema é eleições e a galera tá super engajada em conseguir colocar finalmente políticos LGBT no poder ou políticos que apoiem a nossa luta, eles criaram um manifesto com o tema da parada. E eu vou ler só uma partinha pra vocês. Precisamos nos empoderar das urnas e dos nossos direitos conquistados para elegermos prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores que nos enxerguem como cidadãs e cidadãos e nos representem, sejam eles e elas LGBTI ou não. Pois estamos vivendo um momento em que é imprescindível nos colocarmos contra discursos de preconceito e ódio, utilizados por políticos mal intencionados. Queremos que nessas próximas eleições, nossas vozes sejam ouvidas nas urnas e fora delas. E que nossos votos representem de fato. Bom, foi isso. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês consigam ir pra parada desse ano, porque é um evento muito bonito, um evento muito importante e gigante que acontece lá em São Paulo. E qualquer dúvida, você pode tirar através dos links que estão aqui na descrição. Me sigam nos Instagrams que vão estar aqui, na tela. Deixa o like pra apoiar a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Se inscreve no canal pra ver os nossos outros vídeos. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Beijo e até depois de amanhã. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação.